Puta que pariu, muda essa rádio aí A moral, hoje eu não tô pra bem, hoje eu não tô pra bem Que eu recebi essa merda desse comunicado Que eu posso tá com porra de problema na próstata Que o negócio não tá legal não, hein? Não tá bom Detardão, yeah, detardão Sem dó nenhuma é cutucada direto no meu botão, yeah Detardão, só detardão Sem dó nenhuma é cutucada no meu botão, yeah Segunda de manja, me acordo muito triste Se eu vi o pior tempo de onde eu disse que existo Um andan interna é muito triste, essa é a minha bola Me falam que esse pai é problema na próstata Eu disse que não, não tem razão Não pode ser, comigo não Detando no boga, deve doer que sou cão Pelo amor de Deus, não Logo me falaram que eu tenho outra sentença Pode ser que uma loira só me atenda com o dedo de princesa A porta aberta, eu logo abro a minha boca, oh Quem é esse tal de Douglas? Detardão, yeah, detardão Sem dó nenhuma é cutucada direto no meu botão, yeah Detardão, só detardão Sem dó nenhuma é cutucada no meu botão, yeah E caralho, é que foi bom Agora eu tô com medo de que eu tosse meu botão Doga sequestrou meu cu, mas isso foi muito foda Deve ser síndrome de soco um dedo no meu boga Já sei namorar, já sei beijar de limpa Agora só me resta dedar Já sei onde ir Na clínica do Douglas, lá na esquina do manpí Mas não é propaganda, ele é só meu, viu? Detardão, yeah, detardão Sem dó nenhuma é cutucada direto no meu botão, yeah Detardão, só detardão Sem dó nenhuma é cutucada no meu botão, yeah É, doutor Douglas, então Tô te ligando de novo Porque, eu não sei, tô com a coceira estranha Se eu puder vir de novo Desculpa, eu sei que eu já fui nos últimos três dias seguidos Mas tá estranha essa coceira, tô te dizendo Eu acho que dessa vez pode ser alguma coisa, hein É, pô, eu me aceito com aquele teu sorriso bom, hein Até mais Não, eu te desligo primeiro Você te desligo primeiro E te desligo, desligo Desligou?